Em algum momento, todos nós vamos comprar um tráfego pago aí no Instagram. Facebook, WhatsApp, mesma coisa, os três são aí da meta. E a diferença é como você gasta esse dinheiro aproveitando o retorno da forma correta, como você vai ver aqui, ou da forma errada que todo mundo faz, deixando muito dinheiro na mesa. Então, se você é lojista, se você vende alguma coisa, produto físico, infoproduto, é um profissional liberal, dentista, médico, manicure, não importa que profissão, o importante é que você vende serviço ou produto, certo? Mas ainda tem um gancho aí para você que não vende nada, simplesmente você quer ganhar um dinheiro online, quer iniciar uma nova carreira, uma profissão e está totalmente perdido. O que eu vou te mostrar aqui permite tudo isso, inclusive ser afiliado desse software que eu vou te mostrar aqui e ganhar muito dinheiro, tipo mil, dois, três, cinco mil dólares por mês ou mais. Tem agências que só trabalham com esse software e indicam ele como afiliado e ganham muito dinheiro com isso. Basta você se envolver, entrar nessa comunidade, confirmar tudo o que eu estou dizendo aqui. Então, se liga aí e veja o que eu vou te trazer. Álvaro, seja bem-vindo e agora vamos ter uma aula muito legal aqui de como ganhar todo esse dinheiro, porque é muito dinheiro que está ficando na mesa, não é, Álvaro? O Álvaro, ele é da agência Oceanos, que é a minha parceira e que faz o gerenciamento dessa parafernária toda aí para mim, né? Então, aquilo que eu não sou bom, eu contrato os melhores e por isso o Álvaro está aqui para dar uma aula para a gente. Agora, independente de você contratar ou não uma agência, você pode também fazer sozinho. O Álvaro vai ensinar esse passo a passo para que você consiga converter e trazer todo esse dinheiro que está ficando na mesa e não está vindo aí para a sua conta corrente. Essa ferramenta, ela converte muito mais porque usa dessa tecnologia, desse robô, desse recurso, simplesmente porque você vai conversando, como o Álvaro vai mostrar aqui com o lead, com o seu cliente, em vez de jogar simplesmente para uma página ou para um site, onde o cara entra lá e imagino que o ROI, a conversão de cada, não é de cada, né? Vamos falar em percentual? É de 0,3, 0,5, olha lá quando chegar em 1% de conversão. E usando um software desse, essa conversão se multiplica e aí é muito mais dinheiro. Álvaro, é contigo agora. Boa, Amaury. Exatamente isso que você trouxe, né? Então, só me apresentando, igual o Amaury já apresentou, meu nome é Álvaro Crepaldi, faço parte aqui da Oceanos, né? Agência parceira do E-Commerce Free, do eu e do Amaury, onde estamos aí bastante tempos juntos, né, Amaury? Então, só estamos tendo resultados positivos graças a como, né? Que nós conseguimos também implementar aqui e ter bastante resultado, né? Então, ela agrega bastante com isso. Então, ela é uma ferramenta de, realmente, de CRM, onde ela faz, qual que é o objetivo dela? Realmente, a gestão de relacionamento com o cliente. Então, é muito mais difícil você concentrar essa gestão de relacionamento no seu celular, né? Porque você não tem essa visão 360. Já com a Como, você vai ter essa possibilidade de enxergar 360, o que está acontecendo com os seus clientes. Nós estamos falando de várias integrações, mas as principais que todo mundo usa, né, principalmente Instagram, Facebook e o próprio WhatsApp, que é do mesmo cara, né? Da Meta, que é, concentra esses três. E, certamente, todos vocês que estão nos assistindo usam essas redes sociais e o quanto de dinheiro vocês estão desperdiçando, deixando na mesa, é o que o Álvaro vai mostrar agora, de que forma você pode limpar essa mesa e puxar todo o dinheiro para a sua conta. Exatamente, Amaury. E as tendências, realmente, para 2024, 2025, nos próximos anos, é, realmente, fazer essas estratégias, principalmente, de tráfego pago, utilizando essas ferramentas, né? Do Meta, que é o Instagram, que é o do Direct, o Messenger ali, né? Que é do Facebook e, principalmente, o WhatsApp, né? Porque, realmente, o pessoal brasileiro em si, ele é muito pragmático. Então, ele gosta daquelas coisas mais rápidas, né? Aquele entendimento mais rápido. Então, a gente direcionando ele com um site, ou para uma landing page, né? Ou um e-commerce, está sendo muito mais difícil de converter, porque a gente acaba perdendo ele. A gente, tendo ele no WhatsApp, né? Numa caixa de entrada ali que seja, a gente consegue, realmente, recuperar ele depois. Como? Fazendo as automações dentro do como, né? Ou você mesmo, identificando que ele ficou ali bastante tempo, sem te responder, você consegue chamar ele novamente. E fazer essa conversão mais personalizada, que o site, além do page e o e-commerce, não consegue trazer essa personalização, essa humanização. E onde eu vou mostrar aqui para vocês, né? Compartilhando minha tela aqui, como vocês podem executar essa estratégia para o negócio de vocês. Desde criando essa campanha de mensagens, e direcionando ela ali para o como. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ótimo, perfeito. O Álvaro vai usar a nossa conta, né, Álvaro? Do e-commerce free? E vai criar uma campanha para nós, né? Exato. Para colocar aqui como exemplo. Isso significa que a minha conta vai engordar, então? Com certeza. Aí vai subir ali o ROI. Vai dar um ROI positivo. Com certeza. Bom, pessoal. Então, mostrando aqui para vocês, como que a gente pode estar criando a nossa campanha aqui, na nossa conta de anúncio do MetaEdge. O MetaEdge, né? Voltado ali principalmente para as mensagens. Onde nós vamos utilizar que tem outros objetivos. Nós vamos focar primeiramente aqui nesse de engajamento. Clicar em continuar. Pode clicar aqui realmente em manual. Dá outro em continuar. Agora a gente tem que pré-configurar ela. Nós vamos vir aqui na conjunto de anúncio. Selecionar aplicativos em mensagens. E aqui, mais para baixo, onde vai trazer as opções para a gente. Então, a gente pode selecionar tanto o Mensage, tanto o Direct, quanto o WhatsApp. Olha que legal isso, né, cara? Pega os três aí e concentra tudo aí na como. Porque às vezes você não precisa entrar lá no Mensage, no Instagram, no WhatsApp, nem no Facebook. Tudo você vê pelo como. Exatamente. Então, você criando essa campanha de engajamento, direcionando, ou você pode direcionar somente para um. Não tem problema. Mas o MetaAds traz essa possibilidade dos três. Onde ele vai identificar o lead, né? Ele vai conseguir clicar e ser direcionado. Então, tem como você trazer essa clareza também. Tanto direcionar para uma plataforma, ou para as três. Então, você criando essa campanha no Trafago, direcionando para essas ferramentas, onde o lead vai cair diretamente no seu WhatsApp, ou no seu Direct, a partir do momento que ele te mandar a mensagem, já cria automaticamente um card ali no como para você. E fora isso, tem como você configurar uma mensagem de boas-vindas para ele. Então, antes da gente concluir a nossa campanha, vamos direcionar agora para o como, para a gente explicar para vocês como que faz toda essa integração dentro da ferramenta. Vou compartilhar aqui a nova guia com vocês. Como vocês vão ter essa visão? Essa primeira visão é realmente onde todos os leads vão cair aqui para vocês, nesse contato inicial. E você vai conseguir identificar ele e dar sequência aí no atendimento. Mas para que isso ocorra, nós precisamos entrar aqui em configurações e vir aqui no WhatsApp Lite. Esse WhatsApp Lite que vai permitir fazer essa integração de forma gratuita. Esse outro WhatsApp de API, você precisa realmente de um número novo, um número virgem, para fazer toda essa integração ali. É um pouco mais complexa, então não vou entrar muito em detalhes aqui, porque realmente o nosso objetivo aqui é realmente focado no WhatsApp Lite, que é o quê? Onde o lead vai te chamar no WhatsApp e ele já vai converter aqui diretamente na ferramenta. Então, onde você vai clicar aqui, no WhatsApp Lite, vai dar o aceite e instala. Agora, a gente precisa integrar o nosso chip, o nosso WhatsApp. E como que a gente faz isso? É como se você fosse realmente integrar ele no WhatsApp Web. Então, você vai entrar no seu WhatsApp e nas configurações, para escanear o QR Code. Então, onde você coloca aqui qual é o seu celular, se é um Android ou se é um iPhone. Vou colocar aqui o Android. E aqui, ele dá um vídeo explicativo como que você faz isso passo a passo. Mas a gente precisa entrar nas configurações, como você pode ver, configurações, conectar um novo dispositivo e ler esse QR Code. O Amaury vai ler o QR Code aí para a gente. Prontinho. Ler o QR Code, o WhatsApp já está conectado. Muito simples e objetivo. Que muitas outras ferramentas é complexa para fazer essa integração. E é como ela disponibiliza essa facilidade. Então, por isso que ela é muito fácil de utilizar, de utilizar e muito intuitiva. Então, aqui, o número do Amaury já está conectado à ferramenta. E onde eu vou mandar uma mensagem aqui, para ele, para aparecer lá já um cardzinho. Olha, mandei uma mensagem para o Amaury, já apareceu aqui a mensagem que eu enviei. E onde que a gente identifica isso? Clicando aqui na etapa de Elite, igual eu mostrei para vocês, que era o início da nossa visão aqui dentro da ferramenta. Então, onde, através das nossas campanhas que nós realizamos ali no Tráfico Pago, direcionando o pessoal para o WhatsApp ou o Direct, onde, assim que ele chama a gente, ele já vira um lead aqui para nós. Então, onde vocês podem ver que tem meu cardzinho aqui, bem no início da etapa. E é onde você pode clicar e arrastar, deixar na posição, na etapa que você queira. Aqui em cima é tudo personalizado, conforme é a etapa do seu negócio, a etapa de negociação. O WhatsApp, você fica só em formato de lista, e você não consegue identificar se realmente aquele lead está tomando uma decisão. Se aquele lead, de fato, comprou de você. Quantas vezes ele comprou? Então, como ele traz essa facilidade, essa visão de 360? Fora isso, tem aqui, vocês virem aqui em ferramentas e comunicação, aqui na etapa de Sales Bot, onde você consegue automações. Por exemplo, assim que um lead, um cliente, chamar a gente, conseguimos mandar uma mensagem diretamente. Pode ser, por exemplo, de bem-vindo. Caso você tenha vários produtos, ou te chama para tirar dúvida, você pode colocar botões de ação aqui, e através desse botão, pode seguir um outro fluxo também. Então, aqui, por exemplo, dá bem-vindos para ele. Se o lead digitar um, é para tirar dúvidas. Dois, é para comprar algum produto seu. Três outras opções. E depois você vem com o botão de ação. Então, se ele digitar um, eu vou enviar outra mensagem para ele, ou tem outras ações aqui que a gente pode fazer também. Então, por exemplo... Quantas opções, né? Isso. Isso não tem limite, né, Álvaro? Você pode ir conduzindo de acordo com a resposta. Exatamente. Você pode criar um fluxo de várias ações, exatamente. Então, por exemplo, se o cliente enviar, por exemplo, aqui, contém letras. Então, a partir do momento que ele escrever alguma mensagem que contém letras, você pode adicionar um próximo passo. Ou somente números, ou se ele enviar somente telefone. Então, tem como você ir guiando ele a partir das ações que você realmente, o seu negócio precisa. você já vai ter aquele atendimento mais rápido e prático que ele precisa. Porque, por exemplo, se você deixar uma campanha ali no MetaEdge, ela vai estar rodando 24 horas. Então, pode ser que eles te chamem num horário que acabou o seu expediente. Mas você colocando a automação, ele já vai ter aquele pré-atendimento personalizado ali com o robô. E, a partir do momento que você retornar o atendimento, você já vai ter todos os dados daquele cliente. Algo que você direcionando para o site, uma grande page, você não teria. Mas, com essa facilidade do como, de integração com o WhatsApp e essa automação, você já vai ter todos aqueles dados dos clientes mastigados. Então, pode ser que ele te chame... Por exemplo, você não tem essa automação, ele te chamando fora do expediente, ele só vai te mandar um oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E você vai responder ele no outro dia, pode ser que ele não retorne para você. E você vai perder esses dados, né? Então, com essa automação, vai facilitar muito mais sua vida, porque já vai ter algo que ele já vai estar ali no calor do momento, te chamando, e já vai vir uma resposta já pronta para ele. E depois, vai ser muito mais fácil você conduzir essa conversa e fechar o negócio. Essas opções permitem também colocar um áudio, por exemplo? Se eu quiser passar um áudio para o cliente, eu posso colocar um áudio aí? Pode, pode sim. Onde você coloca aqui, clica em enviar mensagem, é onde você pode colocar desde áudio, colocar mídia, né? Colocar botão de URL. Um PDF. Exatamente. Então, ela permite trazer tudo isso aqui dentro da ferramenta. Que bacana. Então, assim, a gente não vai mais perder nenhum contato, nenhum lead que chega ali e a gente não sabe nem quem é e nem o que aconteceu com ele, né? Exatamente. Isso daí já foi a época, né? De deixar realmente o cliente ali esperando a resposta do atendente. Você não implementar uma automação eficiente igual a como tem, você está ficando para trás. E você vai perder mercado. Significa que nós não vamos mais jogar dinheiro fora lá no Instagram, no Facebook. Exatamente. Quando a gente gastava e não tinha como, o dinheiro ia para o lixo, né? Porque, enfim, se a gente gastava lá 10 mil reais no mês, a gente convertia 0,5%, 1% e a gente não tinha o contato desse lead, a não ser aquele pequeno percentual que se cadastrou numa página e teve alguma ação com a gente, né? E mesmo assim, esse lead fica perdido ali se você não tem um CRM. Então, agora esse problema acabou. Todo lead que entra ali vem aqui para a nossa base. ele vai ser uma fonte de renda hoje, amanhã, depois. Exatamente. Resumiu muito bem, Amaury. Então, Álvaro, para completar, integrou o WhatsApp, daí integra aqui o Instagram e integra o Facebook. Mas, claro, poderia integrar várias redes aí como Telegram, Skype. Desde Google Business tem aí também, enfim. São várias integrações que você pode fazer. Ou seja, temos lá o Google Business lá do e-commerce free. E quem deixa um comentário, quem faz uma interação por lá também vem para cá agora. E isso integrado, basta voltar ali no gerenciador e avançar com o anúncio, vai lá pegar o público, a região, automaticamente vai ser direcionado aqui para dentro da como. Exatamente. Isso mesmo, Amaury. Vimos, né? A integração do WhatsApp e o mensagem do Instagram não foge muito. Clicar aqui na integração, fazer a instalação e seguir o passo a passo aqui que eles vão ensinar para a gente. Clicou em Instagram e apareceu aqui inscreva-se no Facebook. Porque o Facebook é o mandatário aqui, né? Ele é o dono do Instagram, então conecta com o Facebook e automaticamente já conecta com o Instagram e assim com o WhatsApp lá também, né? Por isso. Exatamente. Onde vai te ensinar um passo a passo muito simples igual foi do nosso WhatsApp. Então, onde você vai te dar as permissões ali necessárias para que ele realmente de fato faça essa integração muito mais fácil para você que não precise de código nem outras coisas que outras ferramentas a plataforma exige, né? Aqui não. É só você ir permitindo selecionar a sua página e dar OK que já está integrado. E, gente, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu já testei o suporte deles, ou seja, eles estão entrando no Brasil, o atendimento é português e o atendimento é online, é na hora. Clica aí nesse suporte aí, Álvaro, para dar um oi aí para eles. Boa. É exatamente, Amaury. E o suporte deles é muito rápido, muito ágil. Só vem aqui clicar em ajuda e conversar com o suporte. Só dar um oizinho aqui para eles. Um atendimento didático, seja por vídeo, porque já tem vídeos gravados, e eles têm muitos vídeos gravados em português, e também tem aí os documentos em Word, em PDF, que mostram passo a passo. Ou seja, é tudo isso junto. Só queria ver em quanto tempo eles iam responder aí. Olha aí, gente, demorou 10h33, 10h35. Dois minutos para os caras responder. Álvaro, só comenta aí. Rodolfo, nós estávamos testando o atendimento para ver se é top mesmo. Beleza. Show de bola. Dois minutinhos. Cara, o suporte deles é muito bom, né, meu? Se você pegar esse software aqui e começar a mexer nele, você vai ver o quanto é gostoso fazer esse negócio, né? Você vê os clientes interagindo, concentrando aqui todas as redes sociais, e você faz um robozinho que nem o Álvaro fez aí, mostrando, olha, digita um, eu quero isso, dois, aquilo, três, aquele outro, enfim, você pode colocar ali 10, né? Quantos você quiser para cada tipo e vai melhorando e se roubou todo dia. Viu que faltou alguma coisa, vai ali, acrescenta, melhora, muda, coloca um áudio e você vai converter e vai vender, isso seja para qualquer atividade, né, Álvaro? É empresa, é dentista, é profissional liberal, é qualquer um, gente que vende infroproduto como eu. Eu contratei Oceanos porque eu não venho aqui fazer isso, então eles fazem para mim. Quem tiver num patamar que já pode ter aí o suporte de uma agência como a Oceanos, aproveita a oportunidade e vai receber um diagnóstico gratuito, é só preencher o formulário que vai estar aí na descrição. Álvaro, muito obrigado pela sua participação, agora eu já vou ir lá para a minha conta que eu já quero ver aquele dinheiro lá, cara. Vamos que vamos, obrigadão pela participação, Mauri. valeu cara, obrigado, um abraço aí para todos. E você pode iniciar testando 14 dias grátis, ainda, agendar uma demo para confirmar tudo isso que eu te mostrei aqui, ou seja, o pessoal deles vai fazer um contato contigo, você agenda, ele vai fazer uma demonstração e tirar todas as suas dúvidas e te ajudar nesse processo. Aqui embaixo, você tem todas as informações também aqui no Rodapé, inclusive, como eu te falei, para se tornar um afiliado parceiro, indicar como ganhar muito dinheiro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu tenho certeza que a sua rentabilidade daqui para frente vai ser outra usando esse software que é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. E a gente se vê aí no próximo vídeo.